Ator mexicano José Ron, escolhe Salvador para encontro exclusivo com fãs brasileiras. O bonitão José Ron, ator mexicano, tem uma carreira extensa em vários países, tendo feito não só novelas mexicanas, como também novelas colombianas, venezuelanas e argentinas. José Ron escolheu Salvador, única cidade do Brasil, para o primeiro encontro exclusivo com fãs brasileiras a ser realizado no mês de janeiro de 2022. Se você curte o trabalho dele e tem interesse em saber mais ou participar desse evento, eu te convido para vir se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, sempre que eu postar um novo vídeo, você é notificado. Beijos no coração e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!